Terminou mais um mandato no Parlamento Europeu, nestes cinco anos tivemos a pandemia, a guerra na Europa e perto dela e muitas leis aprovadas, como nas áreas do ambiente e da governação económica, entre muitas outras. A nossa Europa quis ouvir a opinião dos principais protagonistas e leitos por Portugal e temos o prazer de ter a deputada Sara Serdas, muito obrigado por ter aceito o convite, é médica, está a concluir o doutoramento em Ciências da Saúde Pública, era a deputada mais nova do Partido Socialista quando iniciou funções, foi membro da Comissão do Ambiente, da Subcomissão de Saúde Pública, da Comissão dos Transportes e interrogou as delegações das relações com a África do Sul e a Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana. Foi relatora sobre a saúde mental e responsável do Grupo Socialista sobre o Espaço Europeu de Dados de Saúde. Sara, se tivesse que resumir numa palavra o essencial do seu mandato, que palavra seria essa? A principal palavra, já obrigado pelo convite para estar aqui, a principal palavra diria que foi um desafio. Foi um desafio porque nós antecipávamos uma legislatura muito difícil com o combate às alterações climáticas, com a União Europeia a querer dar o sinal a nível mundial de estarmos a trabalhar para mitigar, mas também adaptarmos a esta nova realidade e depois quando achávamos que essa seria a grande temática do mandato tivemos a pior pandemia dos últimos 100 anos e depois toda a crise socioeconómica que daí resultou e ainda a guerra que resultou da invasão da Rússia à Ucrânia. Isso para mim tornou o mandato um grande desafio porque ao fim e ao cabo não foram cinco anos ditos de uma legislatura normal porque eu agora quando estou a mostrar os corredores aos novos colegas, digo e penso, nós não tivemos cinco anos nestes corredores, tivemos três anos em que estávamos aqui mas muito pendentes daquilo que eram as medidas de contenção pandémica e de combate à pandemia e isso tornou um mandato muito, diria diferente, mas um grande desafio. Sara, onde é que se sentiu mais realizada? Qual foi o principal desafio deste mandato? Um dos principais momentos de me sentir mais realizada, não posso não dizer que tenha sido a resposta que nós demos à pandemia porque aí mostramos a verdadeira força da União Europeia, foi aquela união frente a um dos maiores desafios e que na altura temos que recordar, era um desafio desconhecido, nós não sabíamos quanto tempo ia durar, não sabíamos que ferramentas, que instrumentos poderíamos ter para fazer face àquele pequeno grande vírus. E a pandemia foi sem dúvida alguma aquele momento em que senti, ok, temos aqui um grande papel a fazer, os aerodeputados não são só eleitos para estarem em Bruxelas, Trás-Burgo 5 anos sem fazer nada, nós muito do que fazemos aqui tem um grande impacto direto e indireto na vida das pessoas e estes 5 anos demonstraram essa importância de termos 21 bons representantes portugueses aqui no Parlamento Europeu e é com muita felicidade que recordo que nós fomos o país que foi considerado dos mais influentes aqui no Parlamento Europeu comparativamente ao seu tamanho e isso também diz muito dos aerodeputados portugueses, das diversas famílias políticas e do trabalho que conseguimos avançar nestes últimos 5 anos. Passar, e o que é que lamenta não ter conseguido? Qual acha que foi o maior insucesso e o porquê? Eu acho que, eu nunca, eu não gosto muito de dizer o que é que faria diferente porque eu acho que tudo acontece por uma razão ou por um encadeamento de acontecimentos, mas eu acho que uma, um dos meus principais vamentos é que a saúde tenha perdido tanto espaço mediático e quando falo de saúde estou verdadeiramente a falar de estado de saúde e não apenas da doença, que é o que se falou muito durante a pandemia, também que o plano europeu de combate ao cancro e eu acho que esquecemos um pouco, agora em 2024 as pessoas também estavam fartas, existia alguma, alguma não, muita fadiga pandémica e esquecemos que temos que legislar, se nós legislarmos para os terminantes de saúde do indivíduo, de uma sociedade, iremos estar a legislar por melhor saúde e bem-estar e também combatermos doença, prolongar a vida com mais qualidade e nós fazemos muito disso aqui no Parlamento Europeu, 70% a 80% da legislação portuguesa vem do que decidimos cá e nós somos um grande regulador e a comida, o ar que respiramos, a água, que bebemos, tudo isso tem impacto no nosso estado de saúde, mas também as condições em que vivemos, em que trabalhamos e eu tenho, tenho lamento que não se tenha dado tanto foco à saúde, mas que só se tenha focado na doença, ou seja, só se tenha focado na saúde na ausência dela. Sim, na ausência dela. E na sua opinião quais são os principais desafios para os próximos 5 anos? Os desafios serão bem desafiantes, acima de tudo o desafio interno que temos que falar, que é a nova construção parlamentar, irá ser muito diferente as negociações, nós tínhamos maiorias que necessitavam alguma negociação e neste novo parlamento ainda não percebemos bem como é que irão ser essas maiorias, estão mais tenus. E esse desafio interno com pessoas que desde dentro do Parlamento Europeu querem destruir a União Europeia. E isso é algo que temos que falar e que é preciso termos noção do que é que está em jogo. E os desafios externos à União Europeia têm a ver com a sua própria projeção, ou seja, o abargamento, mas também dar resposta aos principais problemas das pessoas a curto prazo, com a crise socioeconómica, mas também não podemos deixar para trás a emergência que estamos a viver, que é a emergência climática. Sara, se tivesse que dar um conselho àqueles que vão estar aqui nos próximos 5 anos, que conselho seria esse? Aproveitem muito e deem sempre o vosso melhor nas condições em que estiverem. E também um conselho, não apenas aos que ficam colegas e aerodeputados, mas às suas equipas, que é aproveitem muito e trabalhem muito, mas acima de tudo, desfrutem, porque 5 anos passam a correr e tenham sempre a certeza, se alguma vez têm dúvidas, qual é o caminho ao rumo a tomar, pensem sempre naqueles que estão a representar. Sara, muito obrigado, muito obrigado por 5 anos de combate pela Europa, por Portugal e pela Madeira e muito obrigado por este testemunho. Obrigada.